em três aparelhos. Boa sorte para o Sérgio Sazaki que está brigando por um lugar no pódio. Olá todo o pensamento positivo para o Sazaki. Se acertar esse salto vai voltar para a briga por medalha. Acompanhar o brasileiro. Vamos lá Sazaki. Henrique Mota. É um duplo mortal para frente com meia volta. O salto mais difícil apresentado até agora. Deu um saltinho no final. Não foi 100% do que o Sazaki podia executar. Mas ficou de pé. Técnico brasileiro satisfeito. Ele também. E como eu disse vai voltar pela briga por medalhas com certeza após esse salto. Olha a dificuldade do salto dele é uma das mais altas do código. Duplo mortal para frente grupado com meia volta. Esse salto chama-se dragulesco. Foi criado pelo ginasta Romeno. Você vê a altura do Sazaki depois que ele sai do aparelho. É impressionante. Ele faz um salto com as mãos. E faz o duplo mortal grupado. Gira no momento correto. Completa a rotação do duplo mortal. E a chegada ali foi um pouquinho baixa. Por isso que ele fez aquela posição ali de mais ou menos para o Vatic quando ele desceu ali a escadinha. O importante que só deu um passo. Não teve vários deslizes. Teve um erro grande. Acabou vai ter ali uma despontuação. Mas não ficou dando passos. Como a gente diz. Não ficou inseguro. Deu um salto firme. E apoiou ali no colchão. Sem nenhum outro tipo de desconto. Tem uma nota alta com certeza aí ainda. Aí você revê a série da japonesa. O momento alto da série dela. Quando ela faz uma pirueta e meia na parada de mãos. E segue com uma passagem de voo sobre a mesma barra. 13,833 a nota da Minob nas assimétricas. No somatório ela tem 27,266 em quarto lugar. Liderando as competições do feminino.